Vem, vem, chegue! Vem, 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 vem Agora, Vicar, você é muito nova, né? E você casou muito cedo. Sim. Como que foi isso? Eu tenho, hoje eu tenho 24 anos, sou de 2000. Um neném, gente! Sim. E eu casei com 19. Outro neném. Outro neném, mais neném ainda, não. Mas, realmente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quando eu casei, assim, muita gente falou, né? Muita gente não. Algumas pessoas falaram. Nossa, você não vai aproveitar a vida? Você tem que aproveitar a sua juventude Só que eu acho que as pessoas não entendem Que cada pessoa é de um jeito E cada pessoa aproveita a vida de um jeito E tá feliz de um jeito Porque quando você tá muito decidido O Diego, por exemplo, meu marido atual Porque eu já tive um primeiro, como já te falei Ele falou pra mim que queria casar comigo Quando a gente começou a sair Ele tinha 21 anos, era novinho também Eu já tinha vindo de outro casamento Eu era um pouquinho mais velha Eu tava com 23 pra 24 anos Mas ele tava muito decidido Eu fiquei até um pouco insegura Eu falei, poxa, ele é mais novo e tal Mas ele tava decidido, era o que ele queria Pouca diferença também É, pouca, pouca Mas eu digo assim Quando a pessoa tá decidida e é o que ela quer Não tem essa de idade também, né? Não, não tem Como eu disse, eu nunca fui Antes, eu conheci ele com 18 Antes, eu nunca fui de sair Ficar com várias pessoas numa noite Tem gente que gosta Tudo bem, cada um na sua Ficar com várias pessoas, ir pra balada Por exemplo, eu não gosto de beber Eu não bebo Eu não fumo Nunca fumei nem na Arguile Eu sou muito tranquila Então, eu não me divirto saindo pra uma balada E ficando com outras pessoas Então, se eu ouvisse E não fizesse o que eu tava decidida a fazer Por causa disso, eu ia ser infeliz Porque não é a minha personalidade Não é o que você já fazia, né? Então, graças a Deus, eu não ouço ninguém Eu ouço o meu coração E, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz Porque a gente é muito grudado Muito cúmplice Melhores amigos A gente conversa muito E também, ele é um pouco mais velho que eu Ele tem 33 E a gente tem nove anos de diferença Então, as pessoas falaram Nossa, mas A gente é muito Assim, muito parceiro Muito grudado Acho que isso não faz diferença nenhuma Na nossa vida, assim E foi realmente a melhor coisa que eu fiz Te amo Ai, que bonito Lindo Nossa, muito Assim, a gente Cresce junto E somos duas pessoas Então, acho que fica mais fácil ainda de você crescer Porque são quatro mãos Duas cabeças pensando Então, a gente parece que dá um boom, assim Na vida muito mais rápido Então, olha É muito bom Então, se você aí que tá assistindo É jovem Tem na sua cabeça que você quer fazer isso E é a pessoa certa Você sabe que é a pessoa certa Então, fica repensando o que você quer viver Às vezes, não é o que você quer viver Entendeu? Eu não ficaria feliz de outra maneira Entendeu? Ah, que bonito E você passou por uma perda, né? Recentemente Sim Foi em fevereiro A gente Em novembro A gente começou a planejar Engravidar E logo no primeiro mês Rápido Eu já engravidei Foi, nossa O dia mais feliz da nossa vida A gente ficou muito feliz A gente tava querendo mesmo Não foi um acidente Mas se tivesse sido também Mesma coisa A gente ficou muito feliz E acabou que eu perdi, né? Em fevereiro Eu já tava com Doze semanas E foi assim Posso dizer que foi realmente Com certeza O mês mais triste da minha vida Foi muito Foi assim Muito difícil Hoje eu consigo falar assim Quase sem querer chorar na hora Tô querendo Mas sem chorar Porque realmente me deixei Assim Viver O luto, sabe? Foi Olha, foi muito Muito difícil Eu não achei assim Que eu passaria por isso Ninguém acha que vai acontecer com a gente Não, a gente não acha Não, e aí Eu tive quatro perdas Nossa, então Eu não consigo imaginar Sua dor É uma dor física Não é Assim, é físico Dói Dói peito Parece que tem alguém Te apertando A gente entra num buraco Assim, quando eu lembro De como foi cada notícia Assim, a gente entra num buraco Que a gente não quer sair Não sabe como sair Na verdade Não sabe Porque não para de doer Não para E dói Realmente Assim, eu nunca perdi alguém Sabe? Da minha família Assim Perdi meu avô Mas eu era muito criança Então eu nunca Perdi um pai Uma mãe Um irmão Um esposo Então eu nunca tinha tido Essa dor do luto E realmente a dor É física É terrível Assim, é Olha, não desejo para ninguém Só que eu sei que acontece Com muita gente E quando isso aconteceu comigo Eu até repensei Meu Deus, como que eu vou falar isso Para as pessoas que gostam de mim Você compartilhou, né? Nas redes sociais Compartilhei Porque eu tinha falado Foi difícil Eu tinha falado da minha gravidez Como que eu não vou falar? Eu precisava falar E eu sei que Mesmo eu não conhecendo todo mundo Que me conhece As pessoas gostam de mim Como se eu fosse uma filha Uma irmã Uma amiga Então eu queria comunicar para eles E quando isso aconteceu Foi muito difícil Eu esperei uns dois Dois, três dias Assim, eu sofri muito Realmente Eu desliguei o celular Eu saí do Foi assim Eu tive um aborto retido Que é quando você perde Só que não sai, né? Então eu não sabia Eu descobri, tipo Três semanas depois Eu estava, tipo, com doze E o feto tinha nove Então eu fiquei ainda três semanas Achando, tipo Estava tudo bem Não estava E aí, quando eu descobri Foi assim Olha, o Leandro estava comigo Graças a Deus Ele estava na consulta Se eu não estivesse Se eu estivesse sozinha Eu não sei o que seria de mim Eu ia ficar ali mesmo Eu lembro dela falando Assim Que estava sem batimento E dali pra frente É tipo um borrão Assim, que o médico falou pra mim Eu tive que fazer um procedimento No hospital Sedada Entubada Pra tirar E foi, assim Um sofrimento terrível Acho que por isso também Porque eu pensava Meu Deus Faz três semanas Eu não sabia Nossa, dói muito E logo que eu perdi Antes de eu perder Antes de eu descobrir Eu tinha feito exame de sexagem E eu descobri Assim, dois dias depois Que era Que era uma menina E eu sabia que era uma menina Eu sempre soube Tanto que quando a gente Foi pro Brasil Tinha amigo O parente falava Ah, eu acho que vai ser menino O Leandro não está aqui de prova Eu ficava brava Não é menina Eu sei que é uma menina É, eu ficava nervosa Eu falava Amor, como que ele fala Que é uma menina Eu sei que é uma menina E eu acho que isso também Quando eu descobri Que eu estava sofrendo Aquele luto Me deu um pouquinho de alívio Eu falei Meu, tipo Ela foi minha Ali E está lá em cima Olhando por mim Mas foi, assim Muito triste Eu só consegui sair disso Hoje E estar bem hoje Porque eu tenho muita fé em Deus E eu sei que Deus Sabe o que é melhor pra nós E ele Ele Tudo tem um propósito Uma folha não cai da árvore Se não for propósito de Deus Então isso Eu me apeguei muito a Deus E hoje Eu sou mais próxima de Deus ainda Por causa disso Porque eu senti que o tempo todo Ele estava do meu lado Eu sentia Que ele estava ali Só que Eu sei que Quem não passou por isso Não entende como dói Mas é um É um luto muito triste E hoje Eu estou bem Graças a Deus Muito bem Eu lembro com saudade Do que a gente poderia ter vivido E não viveu Mas você falou Que você perdeu quatro Olha Meus sentimentos Eu não consigo mais Você é uma pessoa muito forte Você também Porque é muito difícil É muito difícil Mas hoje Hoje a gente está bem Graças a Deus Eu tenho muita fé em Deus Que na hora certa Vai vir O meu próximo filho E nenhum filho Vai substituir ela Ela sempre vai estar Ali E eu vou ter o meu segundo Algum dia Só que É muito Assim É o que eu falei Se não fosse Deus Eu não teria saído A gente não entende Os propósitos de Deus Mas tudo tem Tudo tem o tempo dele Que não O tempo dele não é o nosso tempo E eu não conseguia entender isso não Mas eu sabia que eu ia entender o momento Meu pai sempre me ensinou Meu pai era pastor E ele sempre me ensinava Me falava isso E me confortava demais Ele falava assim Hoje você não está entendendo O tempo de Deus Mas vai ter um momento Que você vai entender E por muitos anos Eu não entendi E quando Eu tive a primeira perda Muito nova Com 21 Nossa senhora Não foi nem com o Diego Foi com o meu primeiro marido Então assim Eu estava em outro estado Longe Foi muito difícil Porque eu já estava com 4 meses Meu Deus E foi muito Foi dolorido demais Eu fiquei sabendo Quando eu cheguei no hospital Eu tive que passar por uma cirurgia À espera Essa já estava com hemorragia Foi bem difícil E aí tipo assim Eu Eu não tive tanto tempo ali De Viver aquilo Porque foi muito rápido Quando eu fui passar Pelas outras perdas Foi muito dolorido Porque Eu sei exatamente Quando Conforme você estava falando Eu fui lembrando assim Do sentimento Você idealiza A partir do momento Que você recebe o positivo Você faz muitos planos Você imagina um futuro Ali com o seu filho Muito É como se quando você perdesse Aquilo foi tirado de você É um luto realmente Mas assim Quando Eu engravidei do Lucas A primeira vez Quando eu engravidei do meu primeiro filho Eu engravei do Lucas Aí eu fui Fez todo sentido Tudo que eu vinha passando Porque aí eu olhei Para a minha história E aí eu falei Eu precisava desse tempo Até eu engravidar do Lucas Para poder viver Isso que eu estou vivendo hoje Então eu tenho certeza Não tenho dúvidas Ainda bem que você tem muita fé E você sabe disso Que por algum motivo Você passou por isso Mas você vai entender Vai ter um momento Que a gente vai conversar E você vai falar assim Ele sabe aquilo Que eu passei Então hoje eu entendo Vocês dois É muito difícil Passar por isso E que Deus conforte O coração de vocês Porque eu sei que dói um pouquinho Por mais que você esteja bem Dói um pouquinho A cada dia Não tem jeito Dói para mim até hoje Sempre vai doer A gente nunca vai ser A mesma E vocês já são pais Você sabe disso Sim São pais Não tem jeito Só que sem o bebezinho Mas em breve Vocês vão ter o bebezinho De vocês Com certeza Obrigada Não E quando Quando eu descobri Ali na clínica mesmo A primeira coisa Eu lembro claramente Que veio na minha cabeça Foi Deus me dá força Eu de nenhum momento Eu questionei Por que eu Por que comigo Tanta gente Por que tinha que ser eu O que eu fiz Para merecer isso Porque eu sei que não tem nada a ver com isso Eu sei que Deus tem um propósito para tudo Mesmo a gente achando que não Ele tem E a gente não entendendo Hoje é o que você falou Eu não sei por que Mas eu sei que tem alguma coisa E desde o início Eu sempre Pensei Eu levantei dali Eu só pensava Deus me dá força Deus me dá força Para eu conseguir caminhar Para eu conseguir andar Para eu conseguir voltar para minha casa Para eu conseguir fazer Né Levantar De manhã Eu só pedia força E ele me deu Ele Ele faz a gente passar Pelo vale Para mostrar Mostrar que está ali Do nosso lado E eu senti o tempo todo Isso Foi Assim Eu estava muito triste Mas sentindo a presença de Deus E foi o que eu disse Sem isso Eu acho que eu estaria lá ainda Na minha cama Chorando Em posição fetal Ali Sofrendo muito Mas é o que você disse Para sempre isso vai estar comigo Mas hoje Graças a Deus Eu consigo olhar com saudade E Não tenho o que eu fazer Para mudar E não Foi culpa de ninguém Acredeceu HGFM Chegue Vem 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 Ela chegou Com muito entretenimento Esse é o VacaCast Que está acontecendo Vem